Eu, fui eu. Vá lá, vá lá, Vini. Vá lá, hein. Vá lá, Vini. Começar. Ai, que Deus. São minhas, mano. O Gui, se você ver que tá faltando um pouco, ia ficar sem colinho que você pata, mano. Vá lá, Gui. Tô esperando. Linka aí o post dele aí, por favor. Alguém? Obrigado. Ih, nossa, tá travando aqui, né? Linka de novo, né? Ó, conseguimos 5 links aqui. Sobrou 30. Ah, não! Nossa! Nossa! Eu cortei 5, mano! Nossa! Caralho! Nossa, mano! Caralho! Hahaha! Nossa! Caralho! Hahaha! Muito ligado, hein? Caralho! É que eu tava com o mouse em cima, sei lá o que que rolou, mano. Nossa! Pera aí, pera aí. Deixa eu passar a minha armadura pra você aqui. Calma aí. Calma assim, cara. Calma assim, mano. Perdeu, mano. Deve ter passado a chavrone aí, Vini. Perdeu, mano. Pera aí. Deixa eu passar o meu também. Vou passar o meu irris. Pega lá, Vini. Tá lá no voo. Nossa! Pô, travou duas vezes essa porra. Fazer a missão, gente? Vai. Parabéns, Gil. Valeu! 2, 6 links e 1, 5 links, hein? Nossa! Ó, sobrou 30 fuz, hein, velho. Dá pra mim! Dá pra mim! Até que tobrou 70, velho. Vini. Vini, essa armadura você pagou 2 exa. Tá valendo o quê agora? 25? Nossa, mano. Não vim no 20, mano. Nossa! Eu vou querer 5% da venda disso aí semana que vem. É, se o ano que vem ele troca de build. É, se o ano que vem ele troca de build. É verdade. Esqueceu disso, mano. Nossa! Nossa! Porra! Melhor enchimento que o que eu fiz, mano. Fug Gui, mano. Falando, aproveita aí que... Acho que mais de 14 minutos a sorte do trevo acaba. Galera, quem tem sensor cat aí, galera, ó. Aproveita. O Gui tá aí, mano. 70 Fuzzy, mano. Com 70 Fuzzy eu linkei velho. D Vou tentar também, Gui, fazer igual a você aqui na minha arma. Vamos lá, Evilly. Cinco links aqui. Quantos fuzes? Sobrou nove. Oh, tá bom aí. Não, tá bom, tá bom. Aí já não tá bom já. Aí é que ele é buzar, né? Ótimo. Olha lá. Cara, morra, Gui, tá maravilhoso, caralho. Ô, como que eu não vi seis links na armadura, cara? Cara, eu comprei isso aqui por 20k, só vou vender por três exaltos, mano. Eu vou fazer um highlight disso aí depois, posta lá no Reddit. Mais exaltos só? Uhum. Mas é de seis sockets? É, esse aqui, mano, agora... Deixa eu ver o que mais eu tenho de seis sockets. Deixa eu arrumar o preço lá, senão a galera vai querer comprar por 40k, né? Ah, essa, essa regala só precisava de seis links. E aí ? ? ? ? ? ? ? ?